Bananinha, tá desesperado que a campanha dele desintegrou. Eu quero te fazer uma pergunta e já te respondo essa baboseira que você falou. Como que é ter o Bolsonaro de amante? Você tem um amante que você gosta muito dele e precisa esconder ele do povo. Como que deve ser essa relação com o Bolsonaro, sendo que nenhum bolsonarista mais consegue te apoiar? Você defende a mesma ideologia de gênero do Boulis, que cantou dos filhos deste Solesman e Gentil. Você, Bananinha, que é um covarde, eu te falei para você não partir para esse jogo de covardia, eu acho que você vai terminar, eu tinha feito a previsão que você terminar em terceiro, mas você vai terminar em quarto, já que você está sendo um grande covarde. É o seguinte, dá um jeito de ganhar essa prefeitura, porque se eu ganhar, você vai estar na cadeia ano que vem, por causa dos desvios que tem acontecido de creches, que você sabe muito bem que você está escondendo. Vocês estão todos aqui, isso é investigação, ninguém está falando da sua personalidade aqui não, não adianta vir pedir direito de resposta não. Você, que é um prefeito, que não olha as subprefeituras, tem diversas denúncias sobre desvio nas subprefeituras, e você quer colocar na minha conta que eu desviei dinheiro, você quer estudar direitinho, estuda a sentença, o juiz coloca assim, Marçal não teve lucro com isso, nunca tive, minha carteira é assinada há 13 anos, eu não tenho agência, eu não ganhei milhões usando o contrário de prefeitura, eu não tenho amigo na prefeitura, agora nós vamos investigar a prefeitura, vai sobrar um problemão para você ano que vem. É o seguinte, dá um jeito de ganhar essa prefeitura para você se manter no poder blindado, porque se você sair, você vai para a cadeia pelo pouco que você fez, eu nem vou entrar demais. Não foi eu que defendi empresa do PCC no outro dia, quando o Ministério Público estava investigando, você foi na empresa pagar pau para a empresa de ônibus, aí você está me confundindo com outros partidos aqui. Você falar de fato do meu partido, investigue, use aí, chame seu parceiro aí do governo para investigar com a Polícia Militar, Civil, mande para a Federal. Mas me confundir com seus bandidos favoritos, não. O candidato Ricardo Nunes, ele pediu direito de resposta, mas agora tem a réplica, então peço que o senhor vá com a réplica, nós vamos aguardar a resposta, tá bom? Muito bem. Olha, Pablito, bananinha é o que você comeu na cadeia. Bananinha foi o lanchinho que os policiais da Polícia Federal te deu de lanchinho lá, tchutchuca do PCC. Nossa senhora! Inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se. Que isso? Porque tem uma rede social grande, vai fazer bonito. Cara, quem foi preso, preso, porque entrou na conta das pessoas, para subtrair o recurso das pessoas aposentados e humildes, foi você. Eu tenho uma vida limpa, eu nunca tive sequer o indiciamento, nunca tive uma condenação muito diferente de você, que foi condenado, foi preso e recentemente assumiu. Hoje, por exemplo, o UOL traz uma grande revelação. Inclusive você, os seus vídeos, os seus áudios, a tua voz, porque você é o eme da mentira, mas está lá a sua voz participando ativamente dessa organização criminosa, a mentira tem perna curta. Candidato, como o senhor já teve a réplica, agora nós vamos à tréplica de Pablo Marçal, o senhor já teve direito de resposta, Pablo Marçal muito. Meu Deus, mano, o Ricardão está na porradaria. Eu gostei de ver quando você estava falando, o Boulis, aqui do lado comemorando. O que está acontecendo aqui? Fecharam um consórcio para ver se para o líder do campeonato, paulistano, estão desesperados. Ele estava aqui comemorando. Primeiro, Arregões. Boa, bela iluninha. Boa, Boulis, Arregão, no último debate desapareceram. E a gente acabou passando aí na pesquisa, que vocês forçam a barra para ela parecer que está pequena. E aí, o que acontece? Você está aqui agora me chamando de pablito, me vinculando com o PCC. Sabe o que é o PCC? São os patriotas contra os comunistas. Você foi detectado. Nossa, PCC é patriota contra comunista. Ele forçou muito. Parece uma defesa do PCC até. Tiraram o apresentador de TV para ver se me freava. Colocaram o para-choque de comunista, só que tentou me derrubar. Tomaram as minhas redes sociais. Sabe o que aconteceu? Eu estou a rede social maior que todos vocês aí, amigos. Sabe o que vai acontecer a punição no dia 6? Nós teremos mais votos que todos esses canalhas juntos. Bela porrada também. Agora é a vez da candidata Tabata Geral do PSP. Você acertou, hein, Kim? Que belíssimo entretenimento, hein? O que a gente precisa restabelecer é a verdade. Nós temos ali um rapaz do M da mentira, que ele é craque em mentir. Inclusive mentia mandando e-mail para as pessoas. E as gravações estão lá, a gravação dele, a gravação da voz desse rapaz. Lá no site do UOL, publicado hoje, nesse domingo. Onde ele dizia que mandava e-mail para as pessoas, para as pessoas acessarem. Como se ele fosse um delegado da Polícia Federal, mandando e-mail com pornografia para a pessoa acessar. E aí, quando ela acessava aquilo, eles entravam na conta das pessoas. É isso que a gente não pode permitir. A mentira está perna curta. Nós não podemos levar essa prefeitura, essa disputa dentro da mentira. É preciso restabelecer a verdade. E hoje, cai a máscara do Pablito. Cai a máscara de um cara que foi condenado e preso por fraudar e por tomar dinheiro das pessoas mais humildes e aposentadas. E a próxima pergunta é do candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Pela ordem, obrigatoriamente, ele terá de perguntar para o candidato do José Luiz Datena. Oh, o Datena está aí. É, não, ninguém quis fazer pergunta para o Datena, ele sobrou. Muito bem, obrigada, Denise. Datena, quem tem ligado a TV em São Paulo, ou então quem vive nas periferias da cidade, tem acompanhado e sentido na pele o descaso da saúde. O que a gente vê, seja numa UBS, num hospital, numa UPA, falta remédio, falta médico, gente esperando um ano para conseguir fazer uma endoscopia. Nem se falha uma ressonância, uma tomografia. Gente esperando um tempão para ter consulta com especialista, ortopedista, uma fila gigante, saúde da mulher, ginecologistas, mulheres que estão nos assistindo e precisam do SUS na cidade de São Paulo, sabem disso. No hospital de Hermelino Matarazda, Datena, chegou a faltar água e papel higiênico nos banheiros. Essa é a situação de descaso. A fila de exame chegou a 450 mil pessoas e aumentou em mais de 50% na gestão do Ricardo Nunes. Por isso eu queria saber, Datena, qual é a sua proposta da saúde do povo de São Paulo. São várias causas da saúde, todo mundo sabe, não pode faltar remédio em hospital. Eita! Cidades têm que ficar abertas mais de 24 horas. Treinou para falar papá, 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 papá. Pelo menos duas ou três, UBS. O áudio da TV Gazeta também. Mais duas horas, está no trânsito caótico de São Paulo. Que áudiozinho, Aruninho. Não tem que ter fila, tem que ser a fila. Eu falei rápido, porque o que mais me preocupa é a saúde de São Paulo, em outro sentido. É a saúde em termos policiais mesmo, em termos de um sujeito condenado, um bandidinho virtual de internet, como esse Pablo Marçal, que desvirtuou os debates. Eita porra! Me chamou de Fujão. Fujão é ele que tem que dar no pé para os Estados Unidos para não cumprir mais tempo de cadeia, porque a pena dele prescreveu, porque tinha menos de 21 anos de idade. Você que é um Fujão. E o outro fala que ele é mentiroso, e é mentiroso também. Hoje com evidência. Prova da Polícia de São Paulo, que um banco virtual no interior de São Paulo... Mano, o fonaudiólogo mais competente do mundo. Cadê a gagueira do Datena? Eu quero esse fonaudiólogo para mim. Tem PCC na administração daquele cidadão ali, no transporte coletivo. Andam de ônibus no transporte coletivo daquele cidadão ali. São dois mentirosos e acusado ainda de participar de máfia de creches. Não posso dizer que ele é da máfia de creches, mas está acusado ou não. Investigado pela Polícia Federal de participar de máfia de creches. É um roto falando do rasgado. De um condenado e outro que pode ser condenado. Quem mais ganhou licitação aqui em São Paulo, em período emergencial... Aliás, esse cidadão, no período emergencial, quando não pode ter licitação... Quem mais ganhou obra aqui foi o padrinho da filha dele com 43 milhões. Entendeu? Então, para mim, é um mentiroso falando de um condenado, de um possível condenado... Se realmente... Mano, todo mundo nesse debate foi para o pau. É o debate do pau. É o debate da porrada. É o debate da porrada. Que que é isso? Que que é isso, gente? Que que é isso? Não tem mais debate. É só porradaria. O candidato Ricardo Nunes, por favor, vá às vezes cortar o microfone... Que que é isso, meu amigo? Não tem mais debate. É só porra... É ringue. Deixa os caras saírem na mão. Não, deixa os caras saírem na mão. Tira o microfone e, mano... Octógono. Mediação, mediação, mediação. Não atropelem, por favor, Datena, como você entrou direto falando. Agora, Boulos, um minuto para a réplica, por favor. Obrigado, Denise. Primeiro, Datena, quero dizer que concordo com você que... Agora, claramente, Datena jogando o jogo do PT, jogando o jogo do Boulos. Mas dessa vez ele nem fez crítica ao Boulos. Ele ainda disfarçou. Sim. Datena não disfarça mais. Eu acho que ele na TREP já vai tentar dar uma disfarçada. E me ensinaram que um exame, uma consulta feita na hora certa, gente, pode salvar a vida de uma pessoa. Na hora certa, gente. Por isso, a gente vai fazer o programa mais inovador para acabar com a fila do SUS em São Paulo, que é o Poupa Tempo da Saúde. Que é minha proposta, seu ladrão de proposta, vagabundo. É minha. Eu propus o meu plano de governo. Quando você não tinha plano de governo, eu propus o Poupa Tempo da Saúde, o Poupa Tempo da Saúde do prefeito. Que a gente apoia em Santo André, que você é inimigo. E que o seu partido luta contra. Seu pilantra, vagabundo, ladrão de proposta. Eu também fui para o pau aqui também. Acabar com essa história de você que é da Zona Leste te jogarem para a Zona Sul. Você que é da Zona Sul te jogarem para a Zona Norte. Você vai poder fazer consulta rápido, perto da tua casa, com o Poupa Tempo da Saúde. Olha a tela. Olha a tela. Olha a tela, por favor, um minuto. Olha, a situação das UBS é tão grave, mas tão grave, que de repente eu acompanhei um caso de uma menina que, com a mãe, a criança já em estado grave, passou por cinco UBS. Cinco UBS, cinco UBS, já em estado grave. E nenhuma delas, ela teve o atendimento adequado. Na última UBS, essa menina percebeu que estava em estado grave e quando foram atender, essa menina morreu. Então, esse é um dos casos. Pô, que debate legal, cara. De todos os casos, quantos acontecem no sistema público de saúde aqui em São Paulo. Zeram propostas. É por isso que eu acho que nós temos necessidade de que as UBS não só funcionem duas horas a mais, mas que imediatamente, detectado o problema, a consulta com o especialista seja feita ali, ou então o procedimento necessário para salvar a vida dessa criança que morreu, que aquele lá, além de ser suspeito de roubar dinheiro de creche, de criancinha, pode ter contribuído para matar essa menina. Agora, o candidato Ricardo Nunes tinha solicitado direitos de resposta pela fala inicial da Atena. Foi concedido. Ok. Olha o bônus, mais um. O aposentador da Atena já foi condenado várias vezes, já foi condenado várias vezes por imputar a pessoas inocentes crimes que não cometeram. Pessoas humildes. Acabou com a vida de muita gente. Acabou com a vida de muita gente. Por dizer que pessoas cometiam crimes sem que essas pessoas tivessem cometido. Já foi condenado pela justiça. Eu nunca tive sequer um indiciamento. Nunca tive uma condenação. Trinta anos na política, na vida pública. Nunca tive sequer um indiciamento. Bem diferente da maioria dos que estão aqui. O que a gente tem é um combate forte contra a corrupção. Agora, sabe por que eles falam da creche? Porque eu zelei a fila de creche. Querem desqualificar a política pública que nós fizemos. Ele não respondeu a acusação, mas deu uma boa invertida. De vaga de creche para todas as crianças em período integral, com cinco refeições. Então, o blá, blá, blá não vai colar. E agora o candidato José Luiz da Atena, do PSDB, pela sequência deve fazer a pergunta obrigatoriamente que a Tabata mostra. Tipo assim, ninguém quer falar nem com a Atena nem com a Tabata. Eles são os sobram. Parece também que está sentindo um clima de cada vez o crime organizado se infiltrando da política de São Paulo e do Brasil. Até não aliado do bolo de da Tabata, né? Porque quando vocês não tinham nem nascido, a maioria aqui não tinha nem nascido, eu já combatia de cara o crime, de peito aberto. Eu previ que ia ter PCC ou organizações criminosas no Brasil e fui taxado de sensacionalista. Combateu o crime onde, da Atena? Você ficava só aproveitando o cometimento de crime para você ganhar audiência. Você tinha que ser pilantra. Combateu onde? Você subiu o morro lá? Foi secretário? Foi gestor? Apresentou o projeto de lei? Não fez porra nenhuma. Combateu o crime onde? Você se aproveitava do crime para ganhar audiência. Qual o risco que a democracia brasileira corre, e não é de hoje que eu estou falando isso, é a duas eleições, isso aqui virá uma Colômbia. Porque a Colômbia do Pablo Escobar, o Pablo Escobar era político, era parlamentar. Cadirante a Tabata, dois minutos para a resposta. Perdão. Datena, primeiro eu queria ressaltar uma coisa que eu tenho certeza que você já viu. Tanto Boulos quanto Nunes tinham se acovardado. Não estavam querendo ressaltar um grande risco que a gente tem nessa eleição, que é de um criminoso, que tem inúmeras ligações com crime organizado, querer ser prefeito da maior cidade do país. Foi só os dois caírem nas pesquisas que parece que acordaram, e que viram que a estratégia eleitoral, a aposta que faziam com São Paulo, o Nunes porque quer o apoio do Marçal, o Boulos porque vê sua única chance, indo para o segundo turno com o Marçal, aí parece que revisitaram a questão. O que você trouxe é muito grave. Ela só consegue falar isso do Boulos. A gente tem na figura do Pablo, que até o nome é conveniente, parece que é uma pista de Deus o nome desse cidadão. Uma pessoa que foi condenada, que foi presa, e que só saiu porque delatou os seus comparsas. Essa é a verdade. Um cara que é investigado por lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsidade ideológica, tudo, até homicídio, esse homem tem um processo em cima dele. É muito grave o que está acontecendo. Uma semana atrás, eu vi que a gente correu o risco de não ter esse debate, do Pablo fugir de mim como vem fugindo, e eu falei que eu traria indícios que eu recolhi ao longo de toda a semana. Então, eu queria anunciar, nesse momento, que eu estou entrando com uma ação na justiça eleitoral, fazendo uma nova representação com as ilegalidades que a gente reuniu. Mostrando como foi que ele, novamente, com financiamento ilegal, com um uso abusivo de poder econômico, conseguiu tantos seguidores e tão pouco tempo. Quem quiser saber mais da ação, taba, tamará o SP nas redes sociais. E ao final desse debate, eu vou subir um novo vídeo mostrando o quanto que as suspeitas de Caixa 2, a lavagem de dinheiro pela qual o Pablo é investigado, tem tudo a ver com essas inúmeras conexões que a gente vem vendo em torno dele do crime organizado. A grande pergunta da Atena é, quem financia, a quem interessa a candidatura do Pablo? Encerrado, da Atena, um minuto para a réplica. O grande detalhe é que muita gente, de umas duas ou três eleições para cá, tem sido mortas candidatos que poderiam ser eleitos por bandidos do crime organizado. Isso já chegou aqui em São Paulo, infelizmente tem milícia na nossa gloriosa GCM, com gente presa. Exemplo que vem do Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro, e parece que o Ricardo Nunes agora vai ficar sabendo que ele não sabe de nada. Chamou de gagá, desrespeitando pessoas que têm problemas físicos. Eu, gagá e gago, cheguei a ser um dos maiores apresentadores do Brasil e respeito pessoas que têm deficiências. Agora, você que é um esquecido, que o seu parceiro colocou a sua menina, a sua filha, como batizada, 43 milhões de obras aprovadas para ele. O padrinho, ele esqueceu. É, o homem que botou a sua bebida como batizada. Você é um mentiroso de barca manobra. Tempo encerrado. O homem que botou a sua bebida como batizada. Eu preciso concordar aqui. Quando a gente fala da Cracolândia, que hoje não é só um lugar, é um sistema, que ocupa 72 pontos na cidade, fica muito evidente a ausência ou até mesmo a cumplicidade da Prefeitura de São Paulo. A Polícia Civil tem um levantamento histórico de hotéis, estabelecimentos que alimentam a Cracolândia, que lavam dinheiro da Cracolândia. Por que é que Ricardo Nunes, até hoje, não moveu uma palha para fechar os estabelecimentos? A gente viu agora um grande absurdo que é a instalação de uma milícia dentro da Cracolândia. Será que esse vai ser mais um dos grandes legados de Ricardo Nunes? São Paulo cai em todos os índices. A zeladoria vai, sabe-se Deus, para onde. O trânsito cada vez maior, a gente cada vez mais inseguro. E aí, gente, acho que essa é sim uma pergunta válida. Nesses três anos, Ricardo Nunes não viu nenhuma dessas coisas? Por que que só agora, quando cai na pesquisa, tem coragem de dizer que Pablo Marçal tem inúmeras conexões com o PCC? Nós estamos encerrando este primeiro bloco. Antes, eu quero lembrar os candidatos que não devem falar enquanto o outro estiver falando. Corta aí para a gente. Nós tivemos algumas situações assim. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver a bronquinha da Denise. No pensamento do outro. Então, eu espero que isso não se repita. Nós encerramos por aqui este primeiro bloco. E voltamos daqui a pouquinho com um debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Vamos lá, pode ir lá, pode ir lá. Tira o áudio aí. Ah, eu não sei fazer isso aqui. Pede para o seu... O seu Dendo Sobrinho. Bom, vamos lá. Primeiro, o comentário sobre o debate. Parabéns aos candidatos que resolveram, de fato, partir para a bacharia. Não tem ninguém ali tentando enganar que tem alguma proposta para a cidade. Não, vamos já para rolar na lama mesmo. Vamos para a bacharia de vez. Então, eles assumiram isso. Ô, Drax, porra, abaixa aí, caralho, perdi o ful da meada aqui. Estou igual aos candidatos. Estou igual aos candidatos. Vai para o inferno. Você já foi condenado, rapaz. Condenado. Então, o lance é esse. O lance é esse. Os candidatos largaram. Ah, para o povo, vai para o diabo. Vou para a bacharia, vou rolar na lama. Então, é isso que o povo quer. Os candidatos estão oferecendo isso daí. Muito entretenimento para todos. Agora, sobre cada candidato. O Marçal talvez não esperava que os outros candidatos fossem tomar uma injeção de ânimo para fazer o debate dessa maneira. Os candidatos tomaram a injeção do super soldado. Nós temos vários capitães América agora batendo. Até o da Atena, mano, magicamente a gagueira dele. Na primeira frase, você viu? Não teve gagueira. Não teve. Foi pá, 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 pá. E só porrada. E mesma coisa. Ricardo Nunes foi de pablito para PCC, para fraude em banco, para falsidade ideológica. Todo mundo foi para o pau. É exatamente o que o Renato colocou aqui. Os candidatos pararam de fingir que tem propostas e que tem ideias para a cidade de São Paulo. Eles falaram, não, realmente, nós não temos proposta nenhuma. Nós queremos é mesmo sair na porradaria. O eleitor quer ver a gente indo para a porradaria. E assim, é culpa de todo mundo. Vamos fazer um desabafo aqui? O Baixice, este é o pior debate para a prefeitura da cidade de São Paulo da história. Eu já vi debate com ataque. Eu já vi debate com embates duros. Eu já vi debate em nego quase saiu na mão. Agora, zero proposta, 100% ataque, 100% baixaria, esse é o primeiro debate que eu vejo. E é o que o Renato falou, ele está corretíssimo. Todo mundo assume. Não tem o projeto, não tem o plano. O pouco de plano que eu vi é copiado de mim. O pouco de plano que eu vi no debate, a gente copiou proposta minha. E eles assumiram que não, a gente quer lutar na lama. E o eleitor tem culpa. O eleitor gosta de ver palhaçada, gosta de ver debate raso, gosta de ver falta de proposta, só quer ver porradaria. E os candidatos estão entregando 100% de porradaria. Sabe o que vai acontecer no final? Toda essa porradaria vai fazer com que a gente eleja uma pessoa, independentemente de quem seja, que não tenha proposta nenhuma, que não tenha um projeto de cidade. A gente vai continuar vivendo numa cidade que está uma bosta, que está um lixo, que a zeladoria está abandonada, que a segurança está uma porcaria. Você não consegue usar o celular dentro do seu carro, que quebram o vidro do celular e levam o seu celular. A gente vai continuar vivendo numa cidade dominada pelo crime organizado e pelo crime desorganizado. Porque mesmo as acusações chegaram num nível que você não sabe mais o que é verdade, você não sabe mais o que é mentira. Está todo mundo acusando todo mundo de tudo e acabou qualquer tipo de debate no campo das ideias, de civilidade. E veja, nós não somos nenhumas santas que evitam embates. Não, pelo contrário. Eu sou duro, sou incisivo, eu entro nos embates junto com o Renato também, um dos caras que mais vai pra porradaria. A gente denuncia, a gente fala dos escândalos. Eu não estou falando pra não falar de escândalo, não estou falando pra não ter embate, não estou falando pra não ter porradaria. Eu estou falando, é só isso que vocês têm a oferecer e uma porradaria de baixo nível ainda, que é só xingamento. Não é uma acusação bem fundamentada, é xingamento baixo, é xingamento raso e é isso que a gente está vendo nesse debate. Agora, outra coisa que eu queria comentar é o da Tena, por mais que o fonoaudiólogo dele tenha feito um bom trabalho, aparentemente tenha curado um pouco a gagueira dele, ele está lá prestando-se a um papel ridículo, que é um papel de linha auxiliar. Então, ele vai responder uma pergunta do Boulos, ele ataca o Pablo Marçal e ele ataca o Ricardo Nunes. E responde a pergunta do Boulos em 10 segundos e nenhum ataque ao Boulos. Aí ele vai perguntar pra Tabata, novamente pergunta pra cortar e ela falar do Pablo e ela falar do Ricardo Nunes. Então, assim, tem três candidatos aí jogando juntos. Tem três candidatos jogando juntos no debate, que é o Boulos, da Tena e a Tabata. Isso está claro pra todo mundo, né? Está muito claro. O máximo que a Tabata consegue falar do Boulos é o Boulos quer o Marçal no segundo turno, o que é verdade, né? Ele quer a pessoa que tem maior rejeição. Agora, e críticas em relação a Hamas, críticas em relação a Venezuela, críticas em relação a segurança pública, ela sequer pode fazer porque ela tem os mesmos posicionamentos de afrouxamento da legislação penal do que o Guilherme Boulos. Os dois, Tabata Amaral e Guilherme Boulos, não votaram no meu projeto de aumento de pena pra furto, roubo e receptação. Tabata Amaral, na primeira votação do fim da saidinha, foi contra o fim da saidinha. Guilherme Boulos só não votou, só não foi contra o fim da saidinha, porque não era deputado na primeira votação, mas o PSOL inteiro foi contra. Ler e escrever com qualidade foi fundamental pra eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como pra fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia, e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente tá agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.